Salve, salve galera! Thiago e Ryan aqui no Aprendizagem Viva. Eu vou dar uma dica ou algumas dicas de como você encarar o banho frio no inverno. Eu fiz um outro vídeo que era um nível básico. Primeiro você entra no banho quente, massageia alguns pontos. Esse já é um nível hard, é um nível para quem está afim já de se desafiar não, só fisicamente, principalmente mentalmente. Então a primeira coisa, eu acho que no caso aqui, já está desligado, é abrir a água. Primeira coisa é o aspecto mental, eu acho. Você já sabe que vai entrar na água fria, então se você quiser se imaginar já curtindo lá embaixo, você já quebra a resistência que a mente pode estar fazendo. Nossa, banho frio e tal. Aí, pontos estratégicos. Chega para o canal. Que eu sinto, que talvez você sinta que também é. São pontos... Tira a mãozinha aqui do microfone. Podem te ajudar. Os pulsos. Então você vai primeiro molhar os pulsos. São as minhas mãos, que são os seus termostatos. Os pés. Não está muito fria. Aí, um pouquinho mais desafiador aqui, nos rins. Aqui já é um pouquinho mais... Aí, você vai dar uns tapinhas nos rins também. Ajuda a ativar os ultrarenais. Claro, se você fizer algum teste de respiração forte antes, ajuda também. Mas aqui, no caso, não precisa. Aí, depois, ó... No estômago, no peito. E na nuca. Aí, já praticamente... Já entrei, né? Mas se quiser quebrar o gelo ainda, vai esfregando forte. Vai aumentando a circulação, ó. Fazendo movimentos circulares. As pernas, para a maioria das pessoas, é mais tranquilo. Então, aqui já estou bem. Agora, a dica da respiração. Você nunca respira forte embaixo do chuveiro. Você respira lento e profundo. E para entrar, a dica é essa aqui, ó. Inspirou. Segura. Vai molhando e vai soltando. A espira de novo. O segredo está em você segurar e ir soltando. Geralmente, os primeiros 30 segundos, você ainda está resistindo ali. Então, uma dica é você contrair o períneo. Mantendo contraído e o estômago também. Eu estou relaxado, mas internamente eu estou com essa contração. Vai mantendo a respiração, né? Já tranquilo. Isso não é banho gelado, tá, pessoal? Isso é banho frio. O banho frio vai até os 10 graus. Gelado é abaixo de 10, né? Na verdade, gelado seria 2 ou 3, né? Mas assim, abaixo de 10 é... Já... O trabalho é maior. Não fica o frio, não. Bom, aí, para terminar, tem gente que gosta de molhar o coco na cabeça. Eu não curto muito, porque eu também não estou afim de sair o cabelo molhado. Então, eu só vou manter aqui, ó, a água na nuca. Já deu uns 2 minutos. Já não tem mais sensação de resistência, está tranquilo. E tem um fenômeno da nuca quente, né? Então, quando você começa a deixar cair assim na nuca, chega uma hora que você começa a sentir lá o seu pescoço esquentar, né? É um momento bem interessante, assim. Para os chineses, esse é um ponto também de bastante vitalidade. Então, é... Olha lá, ó. Ganha de presente um gelinho. E os chineses colocam aqui na nuca por 20 minutos todo dia para dar uma turbinada no seu sistema imunológico. Então, tá aí, fica a dica de colocar um gelinho na nuca. Uh! Yes! Mais, mais! Valeu, galera! Fica a dica! Ah! É... Não terminei não, não. É... Aí, depois que você fez o seu banho, uma dica é você se enxugar logo. É... Ou se você for para o sol, beleza. Mas, se você ficar no banheiro molhado, talvez não seja muito interessante. Como você pode a sua mistriagem. Então, a dica é, terminou, aí você vai enxugar. Primeiramente, ó, o seu braço, outro braço, a nuca, e o peito. Aí você está com... o que a medicina chinesa fala, os portões da saúde secos, né? Porque é esse choque de elementos, às vezes, nessa, você pode absorver friagem. Então, valeu, galera! Um bom dia para nós! Muito bem frio nas nossas vidas! Música... 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 Legenda Adriana Zanotto